Como é que vocês conheceram? Você vai ter um bilhão, mas não é assim, o cara ele constrói um negócio que por exemplo lucra 100 milhões no ano e alguém quer comprar uma parte daquilo e fala, cara eu pago 10 vezes o que você lucra para ser dono de uma partezinha, então aquilo vale 1 bilhão, se o cara é dono de 100% ele é bilionário, eu queria ficar bilionário, eu ainda quero ficar, não quero ser um bilionário malvadão que o pessoal fala mal na internet, é uma das coisas que eu quero fazer na minha vida. Nossa, se eu for ninguém nem vai falar de mim, vou só xingar o povo na internet. Só que o meu negócio, por mais dinheiro que ele gerasse, ele não tinha ninguém querendo pagar 10 vezes o meu lucro, porque eu sou uma pessoa, eu não era uma empresa, eu era uma eu presa, o Thiago tinha um problema parecido, o Joel tinha um problema parecido, o Thiago e o Joel juntaram, resolveram um pouquinho desse problema. Aí quando eles me chamaram para conversar, eu pensei, ah, tudo bem, eu vou ser dono de uma parte do Joel, dono de uma parte do Thiago, vocês são donos de uma parte minha, mas não resolve o problema. O Thiago falou, não, mas o plano não é esse, no que você investe o dinheiro que você ganha dos seus cursos? Eu falei, ah, ações, eu compro fundo imobiliário, eu compro bitcoin, de vez em quando a gente abre uma empresa, alguma coisa da Malu, mas não vai ser um milhão para investir. De vez em quando a gente abre uma empresa, ela vai trabalhar um pouco mais, e é isso aí. Mas sobrava caixa para investir no mercado financeiro, ele falou, cara, vamos pegar esse dinheiro dos lançamentos e começar a investir. Investir em plataformas que a gente possa alavancar, mas que no futuro não dependam da gente. E aí vem a ideia da Finclass e do Stage. A Finclass é uma plataforma de finanças, tem lá dezenas de professores, tem aula de um monte de gestor de fundos, tem aula do Pedro Malan, que foi ministro da Fazenda, você tem aula da Natália Arcuri, que foi lançada agora, tem aula minha, tem do Thiago, mas somos dois de, sei lá, 40 pessoas que tem lá dando aula. Então essa plataforma a gente ajuda a vender, mas não depende da gente, é diferente do meu curso, do curso do Thiago. Mas vocês compraram uma parte dela? A gente criou, do zero. Ah, essa plataforma é de vocês? É deles, entendi. E fizemos a mesma coisa com o Mark Digital, porque depois de fazer 20 lançamentos cada um, a gente virou referência nisso. Então lá tem aula minha, de gatilhos mentais, tem aula do Thiago, tem aula do Joel, mas tem aula da Malu, de Stories, mas tem aula de dezenas de professores que um dia serão centenas. Então a gente ajuda a vender, mas o negócio já vende sem a gente também, porque o conteúdo não depende só da gente. Só de você. Virou um negócio que ele tem valor de mercado e tem gente querendo comprar. E agora o próximo passo, a gente criou também, a gente comprou na verdade uma fintech e vai virar gestora, vamos lançar fundos, talvez no futuro vire banco. O que é uma fintech? Então vai virar um negócio gigantesco. É uma empresa de tecnologia ligada à área de finanças. Essa que a gente comprou se chama Grão, é uma conta de pagamento. Foi como o Nubank que surgiu, por exemplo, como uma conta de pagamento para depois virar banco. Então não sei se a gente vai virar banco, mas o caminho é mais ou menos esse. É uma conta de pagamento, o cara vai ter um cartão de débito, depois um cartão de crédito, eu vou poder investir dinheiro lá dentro. Entendi. E aí na conta de pagamento acontece um negócio legal, porque o Nubank, ele não dá lucro, mas vale centenas de bilhões. Aliás, centenas de milhões. Ah não, vale bilhão. Vale bilhão na bolsa, vale dezenas de bilhões. E se a gente tiver muito cliente, a gente pode valer. Ele falou uns números aí. Vale muito dinheiro. Isso aí, vale muito dinheiro. Muito dinheiro, gente. Mas esse é o ponto, é que o Nubank é uns 50%, mas mesmo assim vale demais. Por que caiu? Porque ele tinha múltiplos mais altos e hoje o mercado também mudou, os juros subiram. Então o preço de tudo foi lá pra baixo. Sempre que os juros sobem, o preço dos ativos de risco despenha. Não, e também o Nubank foi meio que um dos pioneiros a fazer esse marketing, né? Nesse banco digital, porque depois que a galera... Não, até hoje, se eu faço um vídeo com o título Nubank, ele é mais visto do que um vídeo normal. Eles têm muita força em rede social. Muita, muita, muita. Depois fizeram coisa com a Anitta, né? Razar também, muito... Mas a ideia é essa, é criar um negócio que dependa cada vez menos de mim. Tá. Porque o Abílio Diniz, ele fez isso, por isso que ele é bilionário. Pão de açúcar, ele vendeu, tá lá, até hoje. Pão de açúcar, ele vendeu, tá lá, até hoje.